Queridos telespectadores, amigos da TV Aparecida, vocês, família dos devotos, que tem honra de falar pra gente quando encontro, irmã, eu sou da família dos devotos. E a dona de Juazeira, a dona Francisca, falou, irmã, aqui na minha casa, eu sou da família dos devotos, o meu marido também é da família dos devotos, aí eu tenho dois netos, mas netos que são filhos da funcionária. Falou, os dois netinhos também são inscritos, nós somos quatro aqui da nossa família, que somos família dos devotos. Que bom quando as pessoas têm consciência que ele, de fato, ele ajuda a construir a igreja. E a TV Aparecida fez uma publicidade muito bonita, foi bem diferente, os caras estão bons na criatividade. A criança pergunta pra mãe, ô mãe, quem fez tudo isso aqui? Aí ela fala, ah, fui eu que fiz. Aí a mãe fala, mas a senhora sozinha? Daí ele fala, não, as outras pessoas, então dá aquela parte da comunidade toda, que mantém, né, tudo que é comunitário, e a igreja especialmente, que eles têm um amor muito grande. Queridos, nós estamos novamente aqui com a Nete, Nete Ferreira, né? A Nete é música raiz, ela tem um grupo, eles têm um grupo de artista, a família é toda artista, é irmã do Eurivaldo Ferreira, que é também músico, é da nossa equipe nacional, frequenta com a gente, é professora, fisioterapeuta também, né? Músico-terapeuta. Músico-terapeuta também, então está conosco aqui. Você quer dar um alô pra turma aí? É um prazer estar novamente aqui, muito prazer, irmã Custódia, muito obrigada pelo convite, né? E sou musicoterapeuta, musicista, professora, dou aula em dois colégios, claretiano e sou Miguel Arcanjo, e agradeço o convite mais uma vez. Ah, isso, vocês notaram, já gostaram, eu tenho certeza que eles já vão falar, irmã, a moça canta muito bem, e aí os duetos dá, porque pra gente fazer o dueto, que a turma fala, irmã, os duetos, é o melhor dueto que eu conheço, eles dizem, eu falei, mas a gente precisa sempre de pessoas, o soprano, a primeira voz, como a gente costuma falar, ele tem que ser afinado, pra eu poder fazer o arranjo na hora, né, que a gente combinou, e eu faço o arranjo, e daí combina com a afinação e a voz da pessoa. Queridos, hoje nós vamos cantar um salmo 112, e a compositora é novamente irmã Miriam Colling, que compôs, deixou muitos salmos, muitas músicas, né, e nós agradecemos demais, e a família dela também, evidentemente, e as religiosas que fazem parte da vida. E eu sou a irmãzinha da Imaculada Conceição, você já conhece também, da congregação dessas irmãzinhas, fundada pela Santa Paulina, aquela que o Papa João Paulo II tinha grande orgulho e queria mesmo canonizar. A Santa Paulina é uma mulher sensível, que se preocupava com os pobres, que era doada, e que no Brasil, eles alcançam também muitas graças, por causa da energia que a pessoa tem. A graça, você tem que ter aquela fé, a força da fé, que o santo motiva você. Daí acontece, acontece o milagre. Mas quando você não tem aquela força, e não se baseia na força, tendo energia, na espiritualidade daquele santo, da santa, então daí não dá certo. Então, queridos, o nosso salmo hoje é o salmo 112 que vocês têm aqui. 112 da Bíblia de Jerusalém, não, 113 da Bíblia de Jerusalém, e 112 é, então, de todas as outras Bíblias. Como, por exemplo, essa aqui, é a Bíblia, é a Bíblia dos, ó, é linda essa Bíblia, é a Bíblia do, da gráfica, é de Aparecida, é da gráfica aqui. Tem essa aqui, tem uma capa mais dura também, tem pequenas, tem grandes, tem brancas, eu agora, quando eu vou a casamento, eu levo para os noivos. Uma Bíblia, a capa é branca, e ela é mais luxuosa, tudo, faço uma, eles guardam, e muitas pessoas têm, hoje, depois de 20, 30 anos, eles têm a Bíblia que a gente deu. A Bíblia, gente, não é para pôr na sala e deixar lá sozinha, é para pegar na mão, e nós temos que, pais, mães, será que o seu filho viu você algum dia com a Bíblia na mão, lendo um salmo, rezando um salmo de ação de graças, ó, que bonito, esse aqui, ó, ele fala, esse refrão, ele é tirado do salmo, salmo, sabe? Então, você já pensou? Ele lendo um salmo desse, louvai, louvai ao Senhor, no aniversário, que tem gente que parece pagão, e já começa a comer e beber, daí quando ele vai cantar o parabéns, já está bêbado, é aquela tragédia, aí não dá, você tem que começar o aniversário, a festa, sempre com esse, esse, essa oração, já que você é cristão, católico, então a oração faz parte, não precisa ficar triste para rezar, tem gente que acabou de rezar, ele fica triste, ele pensa que é para ficar triste, não, você pode ficar compenetado, mas feliz, essa é a oração, que Jesus ensinou, com tudo aquilo, tá bom? Então nós vamos cantar, aqui agora, Deus, auxílio dos humilhados. O Senhor fez o indigente assentar-se, o indigente assentar-se com os obres, o Senhor fez o indigente assentar-se, o indigente assentar-se com os obres, louvai, louvai, ó servos do Senhor, louvai, louvai, o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade, o Senhor fez o indigente assentar-se, o indigente assentar-se com os nobres, do nascer do sol até o seu ocaso, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor está acima das nações, Sua glória vai além dos altos céus, o Senhor fez o indigente assentar-se, o indigente assentar-se com os nobres, quem pode comparar-se ao nosso Deus, ao Senhor que no alto céu tem o seu trono, e se inclina para olhar o céu e a terra, e se inclina para olhar o céu e a terra, o Senhor fez o indigente assentar-se, o indigente assentar-se com os nobres. Que o Senhor se incline para nós, para olhar o céu e a terra, e a gente contribua também com toda a natureza, o céu e a terra. Obrigada. 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 Obrigada.